O CPI também é lugar de colocar a mão na massa. Durante o seminário foi realizado uma série de oficinas para alunos e servidores, como a de produção de alimentos sem glúten e lactose, uma oportunidade para quem quer aprender novas receitas. Eu tenho intolerância à lactose e é meio difícil tu adaptar a tua alimentação. Às vezes a gente acaba substituindo os alimentos, tipo leite de soja, ou os próprios sucos de fruta nos alimentos que a gente vai fazer e não sabe como adaptar a nossa comida no dia a dia. Na oficina de costura, as participantes aprenderam a fazer bolsas ecológicas. A gente arrecada no campus todo os banners de plástico que a gente usa em eventos e acaba depois ficando obsoleto. Cada banner dá três bolsas, a gente corta. Tem desde que nunca costuraram até pessoas que já têm um pouco de prática. E elas veem que elas querem sair com a bolsa delas. No laboratório de química foram feitas velas aromáticas, como oportunidade de aprender os conceitos da química à prática. A oficina é interessante porque envolve a mão na massa. Os alunos fazem essa oficina, eles têm a oportunidade de manipular, de confeccionar essa vela. E ao tempo dessa oficina, eles podem levar essa vela. Eles podem estar comercializando essa vela, eles podem estar preparando essa vela para um presente de fim de ano. Então pode ser tanto motivacional essa oficina, como ela também pode servir até como geração de renda. Eu não tinha ideia como fazia, mas achei muito legal e muito divertido. e muito fácil. Música 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 Música